Item 31, processo 48.500, 51.12, 2011, 11. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas de Carrazinho, S.A., em face da resolução homologatória 1.304, de 2012, que homologou as tarifas de fornecimento de energia, as tarifas do sistema de distribuição e fixou o valor anual da taxa de fiscalização de serviços de energia referentes à concessionária. Diretor, relator doutor Romeu, doutor Zé Tiofino. Sr. Diretor, esse processo é idêntico à sua instrução ao processo anteriormente relatado, item 30. Apenas diverge os atos aqui praticados, as resoluções com homologas tarifas e o valor envolvido, mas na sua instrução e no seu conteúdo, portanto, a minha análise e a própria manifestação da Procuradoria, como já disse o doutor Luiz Eduardo, é idêntico ao processo anterior. Então, para não cansá-los, e o doutor Luiz Eduardo já manifestou também sobre o mesmo, eu passo direto ao dispositivo de voto, porque no corpo do relatório e voto não tem alteração significativa nenhuma. Então, passo ao dispositivo. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao pedido de reconstrução interposto pelas centrais elétricas de Carazinho, Eletrocar, em face da resolução homologatória nº 1.304, a outra era nº 303, de 26 de junho de 2012, que homologou as tarifas de fornecimento de energia elétrica e tarifas de uso do sistema de distribuição e fixou o valor anual da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica referente a concessionário. É o voto. Tem discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecer e negar o provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Eletrocar, em face da resolução nº 1.304, de 26 de junho de 2012, que homologou as tarifas de fornecimento de energia elétrica e tarifas de uso do sistema de distribuição e valor da taxa de fiscalização referente a essa concessionária. Obrigado.